Bom, agora a gente fala sobre Sisu, também sobre auxílio emergencial. Esses são alguns destaques do portal Bandimulti e é claro que a gente vai conversar então com ela, Beatriz Alves, que vai ter as informações aqui pra gente. Oi, Bia, boa tarde. Oi, Karina, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, como a gente comentou aqui na semana passada, a nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga hoje. Dessa vez, o benefício vai ter parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. E esse auxílio, Karina, vai ser pago a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020. Além disso, também é necessário cumprir outros requisitos pra ter direito a essa nova rodada. O calendário completo de pagamentos você encontra no portal bandimulti.com. Bom, e começam hoje também as inscrições para o Sisu pro primeiro semestre de 2021. Pra se inscrever, o interessado não pode ter zerado a redação do Enem 2020. Já o peso pra cada prova pro curso de escolha, ele varia e deve ser consultado no edital da Instituição Superior ou no site do Sisu. Lembrando que as notas individuais do Enem 2020, que foram divulgadas na semana passada, estão disponíveis pra consulta na página do participante ou aplicativo do Enem. Volto com você, Karina. Obrigada, Bia, pelas suas informações aqui pra gente.